Alam Remix Oficial Tenho que ter prioridade Me amar pra valer Meu coração não vai ser casadificante Aposto mil que tu não se garante Quer pagar pra ver A minha boca na boca dessa cidade Esse meu corpo e outro corpo que não é o seu É nessas horas que eu não vou ter piedade Eu vou fazer questão de mostra tudo o que perdeu Quer ser amor da minha vida ou inimigo meu Põe na balança e pensa por carinho Tu vai me assumir O sol vai assistir A minha boca na boca dessa cidade Esse meu corpo e outro corpo que não é o seu É nessas horas que eu não vou ter piedade Eu vou fazer questão de mostra tudo o que perdeu Quer ser amor da minha vida ou inimigo meu Põe na balança e pensa por carinho Tu vai me assumir O sol vai assistir Se quer nunca tem o que tem prioridade Me amar pra valer Meu coração não vai ser casadificante Aposto mil que tu não se garante Quer pagar pra ver A minha boca na boca dessa cidade Esse meu corpo e outro corpo que não é o seu É nessas horas que eu não vou ter piedade Eu vou fazer questão de mostra tudo o que perdeu Quer ser amor da minha vida ou inimigo meu Põe na balança e pensa por carinho Tu vai me assumir O sol vai assistir A minha boca na boca dessa cidade Esse meu corpo e outro corpo que não é o seu Esse meu corpo e outro corpo que não é o seu É nessas horas que eu não vou ter piedade E eu vou fazer questão de mostra tudo o que perdeu Quer ser amor da minha vida ou inimigo meu Põe na balança e pensa por carinho Tu vai me assumir Você só vai assistir Alão Remix Oficial